E o prêmios é só tocar Focorada, dá cara pra brincar Eu tô fechando Eu tô rolando Ele tá botando o número de ministros Esse é o terceiro Lá fora Oh, won't you take me home No rodão é difícil igual esse Um curral poderoso Ele vem e faz uma montada dessa E o homem na rua, cara branca Leva a fechada Entrou na contra Eu tô rolando